Então, vamos começando aqui com a produção da nossa necessaire. Então, eu tenho aqui duas folhas tamanho A4, com a estampa que a gente vai utilizar, o que eu fiz com elas? Imprimi no tamanho total que a minha impressora A4 não conseguida, e fiz aqui o refil das duas bordas, tá bom? Das duas folhas. Tenho também duas folhas, tenho aqui dois OBMs um pouco maiores do que o meu papel, tá? E tenho também dois pedaços de tecido de poliéster, no caso aqui a gente está usando o pedaço de tecido de poliéster, no caso estamos usando o taquitel. Após a gente fazer a parte da dublagem e da sublimação, a gente também vai aplicar os nomes da necessaire. Então, a gente está utilizando aqui o filme Dolben Reflect, que é da Muda Soluções, que ele inclusive, no outro vídeo, nós mostramos que é possível fazer uma estampa sobre o filme, tá? Então, vamos começando. Então, convido vocês agora para vir comigo para a prensa e a gente começar o nosso trabalho. Então, vamos começando aqui com a nossa dublagem, tá? Então, o que eu tenho aqui? O tamanho A4 do nylon 600, com a parte que é plastificada para cima e a parte que é grossa, áscara, para baixo. Com o meu taquitel eu venho aqui e cubro. Vou usar hoje 210 graus por 30 segundos, tá? Com pressão forte. Então, está pronta aqui a minha primeira dublagem. Ó, aqui, certo? Vou fazer a outra. De novo, meu nylon 600, com a parte plástica para cima, cobrindo aqui com o nosso taquitel. Taquitel passando um pouco do tamanho do nylon. Então, 30 segundos. Estamos fazendo com dois tamanhos A4, para que vocês possam ver que é possível fazer tendo uma impressora pequena. É possível você trabalhar com o necessaire. Então, vamos fazer hoje uma necessaire média, tá? Não é o tamanho boxe, é um outro modelinho. Mas também é possível fazer o boxe mudando somente os corpos. Inclusive, temos vídeos no nosso canal mostrando como fazer a necessaire boxe. Então, caso vocês tenham dúvidas, pode voltar a alguns vídeos atrás e procurar por eles. Vou pegar aqui a primeira dublagem que nós fizemos, porque ele está um pouco mais fria para trabalhar. Tá? E agora eu vou colocar aqui a nossa folha. Estamos usando papel sublimático fundo azul. Tá? Então, centralizei aqui para não ficar fora do meu nylon, que você vai poder ver. E 200 graus e 30 segundos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Também deixe o seu joinha. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para ele te responde. Aqui, ó. Tirou o papel sublimático. Temos aqui a nossa primeira estampa, tá? Então, é nessa daqui que nós vamos aplicar o nome daqui a pouquinho. Vamos fazer a segunda estampa. A mesma coisa. Só repetir o processo. Então, com essas duas estampas, a gente vai formar maior, né? Depois, na costura, como se fosse uma necessaire feita com o tamanho A3. Vai ficar igualzinha, somente com a costura juntando as duas partes que a gente vai mostrar na segunda etapa do vídeo. Aqui está a nossa segunda estampa. E agora a gente vai fazer a aplicação do nome. Lembrando que esse é o filme OBM, tá? Filme de recorte OBM. Tem os nomes cortados aqui. Bom, agora fazendo aqui a aplicação do filme, tenho aqui os nomes que eu recortei e apliquei aqui, tava junto com o liner. Então, agora a gente vai voltar para a prensa por 200 graus. Por 200 graus e 20 segundos. Foram aqui os 20 segundos. Agora eu posso tirar. Vou esperar esfriar um pouquinho aqui para eu não queimar minha mão. Eu não sei se dá para ver aí, mas está saindo bastante fumaça. E agora eu venho aqui e retiro somente o liner. Olha, então, está aqui o resultado. Ó, vou mostrar para vocês aqui mais de pertinho. Fizemos a aplicação do filme, ó. Está vendo? E agora vai para a costura. Aqui a nossa dublagem, né? Vamos para a parte da costura. Então, vamos para a costura agora, tá? Aqui já está refilado. Vou colocar o zíper desse lado aqui, né? Que é a parte de cima. Zíper número 3. Cor branca. Vou usar a cor branca nesse daqui. Deixo um espaço aqui, ó. Para depois colocar. Então, galera, mostrando para vocês a costura, né? Eu passei o zíper no lado direito, no lado esquerdo. Eu não fiz o processo do zíper porque é simples. É um número 3 e só costurar, tá? Mas, se tiver dúvida aí, enquanto colocar o zíper aqui, eu vou deixar no card aí um vídeo onde a gente faz passo a passo, tá? Então, coloquei dos dois lados. Prendi aqui, ó. Os dois a quatro, né? Da dois a quatro a gente fez virar um a três. Então, você alinha aqui, ó. Alinhou a lateral aqui. Aí você já pode passar a costura, tá? Vou colocar o zíper, o cursor agora. Sempre deixando um lado maior e um lado menor, para entrar mais fácil. Já fica igualzinho aqui, tá? Agora, vamos passar a costura aqui na lateral. Fechar os dois lados. Não vamos usar viés, não vamos usar acabamento desse daqui. Porque o modelo é só para mostrar para vocês que dá para fazer sublimação com filme de recorte. O nome fica mais bonito, fica mais chamativo. É um diferencial que você pode acrescentar na sua necessaire para agregar valor, certo? Então, vamos costurar aqui, ó. Retrocesso. E agora, o próximo passo, vai refilar, né? Tira só o gremio, ó. Tira só o gremio, ó. Tira só o gremio do zíper. O próximo passo agora é a gente marcar as caixinhas de leite aqui, tá? Vou marcar aqui e acompanha aí. Então, ó. A nossa caixinha de leite já está arriscada. Três por três, tá? Três por três. Só esse lado aqui. Abra nesse certo. Como vai ser o modelo médio, então, é só o outro lado. Não são os quatro lados, tá? Não é uma box. Então, é diferente o modelo aqui. Passa a costura. Depois, nós vamos tirar essa sobra aqui. Então, já fiz esse lado. Vamos tirar a sobra. Depois, vou fazer o outro lado agora. A mesma coisa. Passa a costura. A mesma coisa aqui. Retrocessa, né? Para fechar o ponto. Não vai abrir. Vamos tirar essa sobra aqui. Se eu fosse... E agora é só virar. Que a nossa necessaire está pronta, tá? A dica para virar. Se você acha que... Se você tem problema em relação a marcar a parte de dentro, vocês podem virar a necessaire com o secador. Eu uso o secador e jogo um ar quente aqui. Ou coloca na pressa um pouquinho, que ela vai amolecer. E você vira, tá? Aqui eu não vou usar isso. Eu só vou virar. E lá vamos para o resultado final aí. Para ver como é que ficou. Sempre empurrar bem aqui, onde está as pontinhas de costura, né? Para sair tudo para fora. E está aí a nossa necessaire. É um modelinho médio que a gente chama, tá? Modelinho médio. Fica desse jeito aí. Aí vai da sua imaginação agora. Abusar da sua imaginação. Em relação às cores, às flores. É questão do desenho. Desenho não, muito. É questão da escrita. Então você pode usar um filme de recorte mais chamativo. Pode usar um filme de recorte puf que salta o nome. Então é uma opção para agregar valor na sua peça. Você não faz bordado, mas você não vai ficar atrás. Você pode inovar na sua peça com o filme de recorte, tá? Aqui a parte da emenda. Não tem problema, tá? Então você não vai se limitar. Porque você não tem uma impressora A3 e nenhuma prensa A3, tá? É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. E se você tem dúvidas, deixa nos comentários, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.